Fala, Fábio! E aí, meu povo! Com preguiça de fazer edição, eu tô colocando esse vídeo aqui primeiro da minha cadelinha... Não, mentira, meu povo! É do barco, que eu prometi pra vocês que eu ia mostrar só que em vez de eu mostrar no final, eu estou mostrando no início do vídeo Tem uma coisinha pra falar aí, Dri? Não, fica ligado que a dica de hoje é 10 Então, beleza, ó! Essas são as tintas que vocês vão ver agora, é desse quadro aqui, tá bom? Então, eu e a Clô... Né, Clô? Tá dormindo? Coisinha fofa! Mandamos um beijo pra vocês! Então, curtam aí o vídeo e até mais! Fala, Fábio! E aí, povo da pintura numerada! Aqui também é da pintura diamante, que é do robo que você quiser na realidade Pessoal, você tá com a tela parada há muito tempo aí? Pois é, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz agora com as tintas que estão um pouco ressecadas pra gente poder estar utilizando novamente Aqui vocês estão vendo algumas tintas do meu barco Vocês devem lembrar que há muito tempo estava parada Foi pra lá, foi pra cá, viajou, tomou sol, tomou chuva Já tem mais de um ano que estão paradas Agora nós vamos abrir essas tintas aqui agora Vão estar dando uma diluída Porque ficou muito tempo parada A gente não sabe o estado delas E a gente vai abrir uma agora pra ver Inclusive, estavam mal tampadas Vocês vão ouvir a minha voz, mas a mãozinha é dradrinha Você vai falar pra eles do mídium? Sim! Pessoal, nós vamos estar usando aqui o mídium acrílico Porque nós já temos em casa Mas se você não tiver, pode fazer com água Detalhe, são gotas Duas a três gotinhas Para cada potinho Pelo amor de Deus A gente usa esse frasquinho aqui, ó Medidosinho Você pode usar um contra gotas Pode arrumar um frasquinho desse aí Mas é gota, tá pessoal? É gota, tá vendo? A gente usa esse frasquinho E aqui alguns palitinhos pra misturar Beleza? Bora meter mão na massa? Vamos Eu já abri do um ao quatro, tá? Aí eu vou Deixa eu tirar o mídium acrílico pra fora Quem não tiver mídium acrílico Você já explicou Pode ser com água Gotas Pelo amor de Deus, gente Aí eu preciso perguntar Qual a diferença da água pro mídium acrílico? Os dois vão diluir a tinta A diferença é que o mídium acrílico Ele é praticamente a base da tinta acrílica Sem corrente nenhum Então, o que eu queria fazer? Com glicerina Ele tem glicerina Então, o que que acontece? A tinta, ela vai ficar mais fluida Mas também ela vai ficar como se fosse mais lisa Mais elástica Mais fácil de escorregar na tela Essa é a principal diferença da água E a água, você corre o risco dela De ela só ficar fluida E também ficar meio transparente Mas é igual a gente falou São gotas, tá? Você pode usar, tá pessoal? Não tem problema nenhum A gente só tá explicando a diferença Às vezes vai mais do que duas, três gotas Mas aí o legal é assim Bota duas gotinhas Mistura e vê como fica A gente vai fazer aqui junto Vamos lá Vamos lá então Esse frasquinho a gente tinha em casa É um frasquinho Minha mão tá suja de tinta, tá gente? Que eu já abri alguns É, a gente tava mexendo antes É Esse frasquinho aqui a gente tinha De uma amostra que a gente tinha De um negocinho aqui Que a gente comprou E ele tem como se fosse uma agulhinha na ponta Mas quem não tiver esse frasquinho Pode usar conta gotas Pode usar Seringa Seringa, né? É verdade, seringa Seringa com aquelas agulhas É, isso mesmo Com aquelas agulhinhas é gotas Ou conta gotas comum Qualquer frase É importante você lembrar, pessoal É gotas Eu vou falar umas mil vezes Porque eu não quero ninguém reclamando Depois que tá inundando O seu potinho aí Perder o potinho de tinta não, hein? É gota E eu vou usar palito de dente Porque é baratinho Todo mundo tem em casa A gente já Não precisa ficar limpando Não tem palito de dente Pauzinho Faz um pedacinho de papel durinho aí Mas palitinho todo mundo tem Ah, palitinho é bom Porque pode ser de fósforo É só porque aí é pra misturar E eu não tenho que ficar limpando E jogando todos fora Bora lá fazer uns então Pro pessoal ver Olha só Posso mostrar pra vocês Que eu já vi que tem dois frascos aqui Que não estão fechados Tá É como a Fábio falou Esse quadro tá um ano guardado Sim Sim A gente parou de fazer ele pela metade A gente vai mostrar no final Que quadro que é A Fábio pintou ele E aí ela ficou com raiva do quadro E largou de mão E pediu pra mim pintar o resto Pra eu pintar o resto É A tinta tá um ano guardada E algumas tintas Eu vi que não estão bem tampadas Então Existe a probabilidade De algumas tintas Estarem mais secas do que outras Olha aqui um exemplo De um potinho bem fechadinho Tá vendo aqui? Tá Tá pra ver, Fábio? Deixa eu chegar aqui mais perto Pera aí Pronto O potinho tá bem visto Tá bem fechadinho Tá vendo? Agora um que não tá É isso, bem fechadinho Agora olha um aqui Que não está bem fechado Ó Será que dá pra ver a diferença? Ah, dá pra ver A bundinha dele aqui Tá mais alta Olha outro que não está bem fechado também Fecha esses pergente aí na mão Ó o barulhinho que ele ia fazer Ó Eu vou apertar a bundinha dele Pera aí Pera aí que eu tenho que voltar aqui Aí, vai Ó, esses dois, né? Uhum Olha só É, ele dá um barulhinho Você sente uma travinha Exatamente E agora eles fecharam direitinho Beleza, fechou Então, existe a possibilidade de algumas tintas que não estavam bem fechadas Terem ressecado É importante esses potinhos que vêm na pintura por números Quando a gente fechar, a gente apertar os quatro lados É importante a gente apertar os quatro lados do potinho quando a gente for fechar Senão fica daquele jeito que você mostrou É, exatamente Ai, desculpa dar um sacode aí, gente É que eu tenho trimelique nas pernas e eu estou aqui sacudindo, perdão Ó, esse quadro tem 23 tintas Uhum Essa aqui foi bem usada ou veio com boca? Não, foi bem usada mesmo Porque ela é uma boa parte do barco É, né? É, ela toda aquela parte Ixi, essa tinha Ó, mas ela está boa Ela está, ó É engraçado, a qualidade dessas tintas estão até surpreendentes Para quem ficou um ano parado, né? É, porque o potinho estava bem fechado Não sofreu variação de temperatura E elas ficavam sempre guardadas dentro daquela caixinha de papelãozinho Talvez por isso Protegeu da luz e da variação de temperatura Meio calor, frio Né? Uhum Então, ó, vou lá, vou fechar, ó Aí Esse até estalou bem Tá vendo? Bem fechadinho 22 É, essa aqui merece Nossa, essa aqui foi bem usada também Mas essa aqui, você percebe que ela está Vou botar uma gotinha só nesse aqui Porque tem pouca tinta São gotas, tá, gente? São proporções mínimas Por isso que a gente está usando o medium acrílico Porque é uma coisa que dura, assim, anos, tá? Anos Tá Aí Fechou Fechou Qual que você vai olhar agora? Baixa a mão um pouquinho, por favor Aí Esse aqui Esse aqui era que estava com a bundinha meio aberta Ó, eu estou aqui, eu estou fazendo zoom para o pessoal ver Nossa, esse você está seco Esse aqui eu vou colocar duas gotinhas Por quê? Porque tem metade de tinta no pote E porque ele está bem ressecado Aí, se precisar Boto mais duas depois Mas, geralmente, olha como é que já Não, não, ainda vai mais uma, não vai não? Não sei, deixa eu dar uma boa misturadinha Vá, Adida, está muito Mais uma Vai, mais uma Vai, vai mais uma Vai ficar aquela pasta no Botei mais duas, tá? Aí Agora foi Agora sim Eu não vou mostrar a Adri pintando hoje, pessoal Mas, se ela pegar o quadro para fazer, eu vou acompanhar, tá? Olha sim, agora foi Agora foi É bom dar uma boa misturada Ela pode ficar meio granulada e tal Aí, depois que você mistura bem, ó Tinta perfeita para usar Pessoal, então, é isso Eu não vou mostrar todos os Ó, o que estava na tampa Vou até jogar isso aqui fora É Eu não vou mostrar todos os potinhos de tinta Mas, o que a gente queria passar Basicamente É isso, tá? A diluição das tintas A diluição das tintas Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem Vamos ver mais esse aqui Espero que vocês gostem dessa dica Como é que está esse aí, Liga? Está bem melhor Esse aqui eu não mexeria, não Ó, eu também não Espero que vocês gostem dessa dica A gente vai continuar fazendo aqui as tintas, tá? E a gente vai mostrar o quadro Eu vou lá mostrar o quadro para vocês agora no final Dá um tchau Para finalizar Olha aqui, Fabi As tintas que não precisaram diluir Mostra aqui, pessoal Repete aí Só para finalizar Só para finalizar As tintas que não precisaram Diluir E aqui As seis que precisam diluir Eu vou diluir só uma delas, tá? Mas só para vocês terem ideia Pessoal, só para vocês terem Olha só Ó Tô chegando Tô chegando Nossa Olha isso Pessoal, eu peço desculpas que dê um corte no vídeo Mas tá, ó Parece uma argamassa, tá vendo? Quando resseca Aí aqui eu já vou Devo ter aqui dois terços do potinho Você vai ter aqui uns cinco gotinhas? É Vou botar de pouco em pouco Fabi, eu prefiro Hum Não caiu ainda Foi bolinha, foi solta Um, dois, três Certo? Certo Eu nunca coloco mais do que três Isso aí, pessoal Para vocês verem que tem salvação, tá? Não se desespere Tem que ter paciência Tem que ter paciência Até que estava uma quantidade muito boa Que não precisou mexer, né? Muito boa É Nossa, parece uma argamassa mesmo Ah, mas vai mais aí Tá duro ainda Sim, mas eu tenho que diluir isso aqui Antes de botar mais Eu não posso sair Porque senão ela vai granular inteirinho Eu não consigo misturar Ótimo E aí eu perco a mão De repente ela alisou, entendeu? Dá um pause Eu vou mexer, mexer aqui Até você chega Não, eu vou deixar para o povo ver Esse finalzinho Eu vou demorar uns 10, 15 minutos Aqui mexendo Será? Sim Ah, eu vou esperar Quero ver Então vai Vocês querem que eu cante para vocês? Dá um desespero Parece que ele vai dar certo, né? Parece mesmo Eu estou aqui desesperadinha Não, mas vai dar certo É porque o pote é pequeno Mas vai dar certo Eu deixo de mostrar as outras Para mostrar essa Imagina se isso acontece Se isso acontece com a galera de casa O pessoal vai ficar tudo brabo Vai jogar o trem na parede Você consegue acelerar essa parte? Consigo Então pronto Se acelera Eu vou acelerar não O povo tem que ver isso aí Sim, mas se acelera É para o pessoal ver no ponto A verdade será dita Agora eu vou botar mais 3 gotinhas Rapaz, o que você está no desse Está crítico, hein? Todas essas estão assim Menino, velho Olha Não se afobe não Que nada é para já Só para você saber Eu estou gravando, tá? Ixi Baixa a mão um pouquinho Aí Obrigada Gente, o troço não Vai Tenha calma Está virando Eu não vou Estou acelerando Porque o pessoal Tem que ver Porque isso aí Isso é uma coisa assim Que deve acontecer Com alguém Com certeza, cara Com certeza acontece Lá no grupo Já tinha gente falando Já que estava com tinta Por muito tempo parada Nossa Está caindo para fora Dá um desespero É quando começa a cair para fora É Você poderia ter misturado Em outro pote Mas é que A gente está aqui Fazendo com O que tem Sim Agora ela está Quase um Um chiclete Mas está vendo Que ela está ficando Elástica Está vendo Está mudando a consistência É importante Fabi Misturar bem Antes de começar A botar mais Porque Às vezes É que nem É que nem massa De pão Para quem faz pão Em casa Às vezes você Ih, meu Deus Essa massa Não desgrudou da mão Porque a gente Quando a gente está Sovando A massa tem que desgrudar Na mão Aí você passa Do ponto Então tem que ser Sempre de pouquinho Em pouquinho Acrescentando mais farinha Porque se você Bota tipo Uma xícara de farinha Em vez de uma colher Passa o ponto Entendeu? Então é Tem que ir as gotinhas Em doses homeopáticas Agora ela está pastosa Antes ela estava dura E salvou Praticamente a tinta Ainda falta aqui Acho que entra aqui Mais umas seis gotas Coloquei mais três Opa Tá doido Se dá para pintar Meia tela Baixa a mãozinha Aí E eu não dou para ser youtuber Não Baixa a mãozinha Deve chegar certo Para mim É Porque, né Se não quer aparecer O rostinho, né Então tem que, né Ficar na câmera Aqui tem que ver a minha cara Tem que ver a tinta Que é o que interessa Nossa senhora Baixa a mãozinha Calma Deixa eu arrumar E aí eu já Aí Nossa senhora Vai mais aí mesmo Vai Mas tem que dar uma misturada aqui Rapaz Eu não estou acelerando Estou mostrando Porque com certeza Isso vai acontecer com alguém Eu acho que vale muito a pena ver Então eu estou mostrando Assim o processo real Entendeu? Se a galera aí Quiser acelerar Pode acelerar Mas eu aconselho Que veja Porque É um processo bacana De se ver E não é desesperador Então tem gente Que deve, né Pensar Ai, agora o que eu vou fazer? Mais três Será que agora vai? Sem não Sem não, hein? Sem não Oi Vamos pescar lá Gente, tem que ir tranquilo Pra sair com água, tá? Fiquem tranquilos Ah, isso já não é massa É só passar um papel higiênicozinho com água Mas esse trigo, quanto mais você põe, mais está grudando e agora? É, porque é só eu, quando eu for, começar a misturar Três em três Foram vinte e uma gotas Vinte e uma gotas Mas isso é pra vocês verem Que tem solução Tá vendo, ó Vai pôr mais aí ou aí vai? Eu acho que aqui tá bom Então, ó Esse foi uma dica Tati Como que você Como é que é o nome? Deu branco? É... Ai, gente Deu branco aqui agora Totalmente branco Recuperar as tinhas secadas Recuperar as tinhas secadas Isso mesmo Perdoa, pessoal Tomei lesada Baixa a mãozinha Pra gente encerrar Tá vendo? Então Espero que vocês gostem Deixem o seu like E... Lembre de tampar bem os seus potes Lembre de tampar bem os seus potes Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Super beijo pra vocês E até o próximo Fala, Fábio Dica valiosa essa